Olá meu amigo, olá minha amiga que chegou aqui ao nosso canal. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje nós vamos trazer aqui à mesa o tema que surpresas irão ocorrer em breve em sua vida amorosa. Eu vou pedir para você se conectar à energia do Norcelta ou do Ouro de Horus. Para ambas opções iremos utilizar o Baralho do Cigano e o Tarot dos Guardiões, tudo bem? Para ambas opções faremos uso dessas duas leituras para clarificar e canalizar a mensagem que deve ser entregue a você hoje. Porque eu tenho certeza que você não chegou nesse vídeo por acaso e alguma mensagem é para ser entregue a você nesse dia que você chegou aqui. Enquanto você canaliza, tudo bem? Eu vou deixar o Guardiões aqui ao lado, que ele entra ao final. Enquanto você canaliza qual opção você se sente mais conectado, vou deixando dois avisos para vocês. Peço para vocês deixarem seu like, se inscreverem aqui no canal, que assim vocês nos ajudam e o YouTube compreende que nosso conteúdo é relevante e assim entrega para mais pessoas. E ao final do vídeo, nós iremos intencionar os nossos pensamentos em uma grande corrente do bem, onde fazemos a nossa oração de abertura de caminhos para conquistar e realizar nossos desejos, tanto no campo profissional como amoroso. Tudo bem? Se você quer participar dessa grande corrente, dessa egrégora que formamos aqui de luz, deixe seu nome aqui nos comentários. Se quiser manter pela descrição, não tem problema, deixe suas iniciais ou até mesmo um emoji. O importante é a sua intenção. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Agora acredito que você já se conectou com alguma das duas opções. Nós vamos iniciar com o nosso Celta e logo mais trazemos o Ouro de Horus. E vamos ver que surpresa acontecerá em breve em sua situação amorosa. Independente se você está com alguém ou não, tá bom? Nós vamos ver surpresas nesse setor sentimental que vão aí chegar a você em breve. Futuro imediato revelado aqui a você. Que o nosso plano espiritual se manifeste e entregue canalizações das mensagens através dos nossos guias, mentores e anjos guardiões. Gratidão, muita gratidão pela oportunidade de poder ser instrumento. Que surpresas acontecerão em breve em sua situação. Você está com uma situação amorosa. Vamos lá. E você anda angustiada? Anda desconfiando de algo? Me explica o que está ocorrendo aí com você. Você passou por alguma traição há pouco tempo? Descobriu algum tipo de traição? Então, fala sobre obstáculos, tá bom? Caminhos aí que você vem passando, tá? Você acha que... Tá até mesmo, está até um pouco sem forças, já cansada dessa rotina de sempre brincarem com seu sentimento, tá bom? Não ser levada a sério. Parece que quando falam de amor pra você é da boca pra fora. As palavras saem pela boca, mas as ações não condizem com as palavras. Me sai sim, pessoas traiçoeiras, pessoas que te traíram, que te colocaram em falso, tá bom? Mas a que pede, até mesmo no setor profissional, tá? Mas a que pede pra você virar a página. Pede pra você o que vem ainda pra ser revelado a você dentro dessa situação aqui. Parece que não foi tudo exposto ainda. Ainda vem mais coisa pra você descobrir. Mas tem o pé no chão e a firmeza em compreender que é melhor a gente sofrer de uma vez pela verdade do que viver numa ilusão da mentira, tá bom? E assim seus caminhos se abrindo e você podendo sim, enfim, viver algo que será verdadeiro pra você, tá bom? Poder sim viver uma aliança, uma parceria, tá? Tem trabalho, tem trabalho, tem forma pensamento, pessoas aí que fizeram mandinga sim, tá bom? Com relação a pessoa que você tá querendo que é seu, tá bom? Mas me sai sim a luz da vitória. Me sai o sol iluminando a tua jornada, a tua história e trazendo e revelando as máscaras caindo e você vendo realmente quem é quem. A grande surpresa que vem na sua vida amorosa é a revelação de quem é quem. A luz do sol iluminando e botando as sombras à mostra, tá bom? E você agora sim podendo seguir em verdade. Pessoas terão que sair do seu meio social, a não ser que você queira continuar sendo enganada. Porque essas pessoas não vão mudar, é da essência dessas pessoas, tá bom? E seguir o seu caminho sem, compreende, sem essas densidades, tá? Poder sim ser feliz, ter uma felicidade afetiva e sentimental, tá bom? Fala de percas, se vocês tiveram aí há pouco tempo, algum tipo de traição, descobriram há pouco tempo, tá? Mas fala sim sobre a renovação e a vitória vindo pra você no campo sentimental. É melhor saber a verdade do que viver dentro de uma ilusão e mentiras e aí você passar por depressão, por melancolia, sem saber o porquê. Simplesmente porque alguém não tem o caráter de falar a verdade e de expor aquilo que é verdade, tá bom? Te botando em dúvida e assim construindo um ciclo de negatividade, tá? E a vitória se manifestando. E pra vitória se manifestar, é necessário que essas máscaras caiam antes, tá bom? O que eu posso dizer pra você, minha amiga e meu amigo? Mantenha os pés no chão, mantenha a convicção em você, tá bom? Quando as máscaras caírem, as revelações assim se forem feitas, tá? E segue em frente sem olhar pra trás, segue nesse novo caminho que vem, tá? As novas oportunidades, as transformações, vem prosperidade pra você, vem novas conexões, novas pessoas, tá bom? Pessoas que vão fazer valer a pena a jornada. Então, não perca a sua luz, não perca o seu brilho, resolva o que tem que ser resolvido, tá bom? Mas não se anule, porque não merece. O rompimento. Tem obstáculo, tem cobra, tem perda e tem rompimento. Tem, tá? E essa pessoa quando cai em si vai ver a burrada que fez, vai ver o que perdeu. Porque a gente, fugaz, é coisa de... Ai, gente, sabe? Aquela traição bem catilanga, bem, sabe? Ai, olha. Ah. E a entrega, a sua nova fase de vida que dá início, pode ter certeza que quem te protege, quem te guia, quer te mostrar o caminho de uma verdade, de uma luz exatamente pra você lá na frente, viver um amor que vai te valorizar, vai te respeitar, não vai ser abusivo com você. Porque por esse cenário aqui, eu tenho certeza que essa pessoa tenta te prender, tenta evitar que você faça contato com outras pessoas, porque essa pessoa aqui, nossa senhora, deve pintar e bordar. E aí, joga uma culpa em você, pra você se sentir culpada de algo. É você, é você que não deixa que esse sentimento, que esse relacionamento seja saudável. Por isso que essa pessoa não fica em casa, entende? E você sai dessa, minha amiga, tá? E você conquistando o poder, tá bom? Um início de um poder. E pode ter certeza que você vai encontrar, sim, um amor que vai valer a pena, tá? E tire com o aprendizado, tudo que é difícil, né? Quando a gente tá dentro da situação, dentro do momento, tá? Mas, convicção, pé no chão, que ao mesmo tempo que tem essa densidade, tem pessoas que também querem seu bem e vão te ajudar. E a vitória, sela, tá bom? Meu amigo e minha amiga, que se conectaram com a primeira energia, se você não tá vivendo uma situação assim, não fique aí, tá? Às vezes foi um problema de conexão, se conecte, então, com a segunda opção, escute, tá? Vocês podem escutar as duas opções, canalizar uma opção pra um ser amado e a outra opção pra outro ser amado. Sinta-se à vontade, tá bom? Siga aquilo que seu coração lhe pede. E vamos aqui, a segunda tiragem, tá bom? Para aqueles que se conectaram ao olho de Horus. Vamos lá. Quais surpresas acontecerão em breve na sua situação amorosa? Firme seu pensamento, limpe a sua energia de conexões negativas para você elevar o seu pensamento e, assim, receber as respostas e clarificações mais assertivas para o seu momento atual. Que nossos guias e mentores espirituais, através do plano espiritual, manifeste as mensagens que aqui devem ser entregues. Assim é, assim seja. E muito gratidão por poder ser instrumento de canalização e entrega para os meus amigos e amigas. Vamos lá. Que surpresas acontecerão em breve na sua situação de vida nossa? O que vier, vem muito. Prosperidade, entrada de dinheiro, repentino na sua vida também ou na vida desse ser amado. Entrada e oportunidades. Em breve. É logo em breve. Algo que você nem imagina. Te abrindo aí uma porta de prosperidade, de ganhos, de frutos, de matéria mesmo, tá? Dando fim aos desgastes, tá bom? Você recebendo realmente, transmutando e trazendo soluções para problemas que você tem agora se você está com algum problema de pagamento de boleto. Sabe que início do ano é um período que tem aí IPTU, IPVA, né? Todas essas coisas assim de pagamentos. Talvez você esteja aí tendo que fazer, né? Reajustes aí. Vai dar tudo certo. E ainda me sai ganho aqui de dinheiro inesperado, tá? Então tenha fé, porque vem algo novo sim. Pode até ser uma nova opção de trabalho, pode ser uma nova oportunidade profissional ou até mesmo mérito de você receber aí, tá? Uma gratificação, aumentar o posto, tá? Dentro do seu meio profissional. Ou se você está desempregada, vindo uma nova oportunidade de emprego. Agora vamos falar sobre... É porque está dito aqui, a gente tem que trazer, está escrito, né? Mas quais surpresas vem por setor amoroso? É porque também quando o profissional e o monetário funcionam, até o amoroso melhora, né, gente? Boas situações profissionais. Fala sobre aliados e honrarias, tá? Fala sobre pessoas te ajudando e te auxiliando, mas não que vão te dar dinheiro, não é isso? Essas pessoas vão te dar o caminho exatamente para você conquistar algo seguro. Não é empréstimo, não é emprestado, entendeu? É algo que você vai conquistar graças a aliados e honrarias que você vai ter aí no seu caminho. Eu vou abrir de novo aqui para a gente ir para o plano amoroso. Isso aqui foi para ser entregue a vocês que se conectaram ao olho de olhos. Provavelmente tenham muitas pessoas aqui que estão com esse problema financeiro. Está aqui manifestado, tá bom? Agora vamos para o que surpresas acontecerão em breve na sua situação amorosa. Vamos lá? Como eu disse, né, gente? Quando as coisas começam a fluir positivamente, tudo dá mais certo, né? Então fala de uma aliança, uma solução e o ser amado. Aí, iluminando como um sol, tá bom? A sua situação amorosa, vem coisas boas. Se você já tem alguém, vem aí, reconexão com essa pessoa, alguma solução junto a essa pessoa e vocês vivendo algo muito grandioso, muito positivo, tá bom? Entre vocês dois, nos próximos dias. Tenha certeza que vão ser momentos muito positivos junto ao ser amado. Se você não tem ninguém, novo amor batendo na sua porta, abrindo a porta e vocês aí curtindo algo a dois, sim, que vai lhe trazer muita felicidade, vai lhe trazer, sim, possibilidades que você não teve ainda a dois, tá? Você curtir com essa pessoa, aproveite os bons momentos, sorria, se divirta, tá bom? E curte o momento, porque vai chover aí na sua horta. Felicidade junto a um homem, tá? Já tá aqui manifestado. E é uma pessoa companheira, é uma pessoa verdadeira, é uma pessoa leal, tá bom? É uma pessoa que gosta de você realmente, vai descobrir um gostar junto com você, muito leal, tá bom? E vocês passando muito tempo juntos, assim, não vai ser aquela coisa de fulgaz, mas, ah, só vou ver na balada, ou só no momento, não, me mostra essa pessoa querendo ter uma continuidade junto com você, querendo lhe encontrar sempre. E se você já tem alguém, mostra vocês ficando muito mais unidos e mais fortes diante de qualquer situação que vocês tenham passado, tá bom? Aqui, no caso, até quem veio pra atrapalhar acabou ajudando. Tudo bem? Meu amigo e minha amiga, vamos aqui pegar os guardiões para selarmos essa leitura e após elevarmos nosso pensamento em oração para pedir abertura de caminhos, né? Então, vamos lá. Negociação. Tá muito forte pra quem tá nessa energia, gente. Tem uma vitória decretada, tem sim envolvendo esse lado profissional, tá bom? Algumas de vocês podem ser que vocês tenham relacionamento com alguém no meio profissional, tá? Pra algumas. E sai aí essa pessoa lhe ajudando, tá? Uma entrega. Você recebendo, tá? Essas honrarias e gratificações e compreenda que é pra ser seu. Entende? Aceita que dói menos. Aceita essa felicidade que dói menos. Não adianta querer corromper aí, se focar em negatividade que não vai tá dando, tá? Não vai tá dando, isso aí já vai tá passando. E vai vir uma onda aí de realização e de um período de muita... Muita satisfação pessoal mesmo, de poder de conquista, sabe? De você poder bater no peito e falar, sim, eu conquistei, eu consegui. Entende? O sabor da vitória até outro. Tá bom, meu amigo e minha amiga. Agora vocês que chegaram até aqui, que intencionaram o seu pensamento pra esse momento de oração e pedindo em fé pela intercessão divina, vamos juntos elevar nossos pensamentos. Ó nosso amado Deus, Pai divino, Deus de piedade e misericórdia, venho, por meio desta humilde oração, rogar por tuas bênçãos, que as derrame sobre nossas vidas e sobre nossas famílias. Aprendi contigo que uma família não se compõe apenas de mãe, pai, filhos e irmãos. Ela é um laço de amor, de união e de fé. Meu pai de bondade, eu peço a ti que abra nossos caminhos e manifeste um amor verdadeiro e as realizações para nossa vida profissional, sentimental e que todos os caminhos se abram para que encontremos a vitória e que a vitória também nos encontre. Que chovam graças e bênçãos sobre as nossas famílias e sobre a família daqueles que solicitam de coração junto a ti a sua intercessão. Que a força dessa oração renove os seus laços de fé. Que a união daqueles que confiam em ti seja mais poderosa do que qualquer outra força. Que nenhuma tempestade abalhe a nossa casa e que nenhum sofrimento tire a nossa paz. Eu te suplico, pai, que atenda o nosso pedido. Envie a tua sabedoria para que aprendemos a administrar os nossos problemas. Agradeço-te com todo o nosso coração, com a certeza de que alcançaremos sim as tuas graças. Agradeço por todas as bênçãos que já recebemos e aguardamos com fé tempos de paz. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo a você muita tranquilidade, muita força e muita coragem para encarar aí a grande jornada da vida e que você decrete todos os dias a sua vitória porque eu tenho certeza que com fé você vai alcançar. A gente fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo aí que vai chegar aqui no canal. Tá bom? Até uma próxima, meus amigos. E é isso. Tchau!